Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. e Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. É absolutamente prioritário recuperar a confiança da comunidade científica que se sentiu sob ataque e profundamente desvalorizada nos últimos quatro anos por um processo de avaliação sem mínima seriedade e com uma violação sistemática das obrigações contratuais assumidas pelo Estado com as unidades de investigação e desenvolvimento. O processo de avaliação intercalar, levado a cabo pela FCT durante o mandato do Governo anterior, foi inventado para eliminar do financiamento cerca de metade dos centros e assim os condenar ao desaparecimento. Isso mesmo constava, aliás, do contrato com a entidade encarregada de fazer a avaliação, a European Science Foundation. E a avaliação foi apenas uma enorme atrapalhada, com painéis de avaliadores sem credibilidade e sem abrangência científica, com regras e prazos a mudarem constantemente, tudo para terminar numa redução do financiamento na ordem dos 30 a 40 milhões de euros. Impõe-se, portanto, ultrapassar este episódio indigno. É tempo de termos uma política de ciência que respeite e que motive a comunidade científica e que não parta da desconfiança e do divórcio com os e as fazedores de ciência. E para isso, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o Bloco de Esquerda aponta três exigências fundamentais. Em primeiro lugar, um sistema de avaliação que seja elaborado com os contributos da própria comunidade científica. Em segundo lugar, a credibilização do processo de avaliação através de painéis internacionais que conheçam a realidade portuguesa em matéria de ciência e que sejam compostos por pessoas de indiscutível competência. E finalmente, em terceiro lugar, um processo de avaliação que seja isso mesmo, um processo de avaliação das unidades de investigação e desenvolvimento e não um processo dissimulado de cálculo de financiamento. Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, a minha pergunta é esta. Que garantias nos podem trazer hoje de que a comunidade científica pode agora ser avaliada com rigor, com isenção e sempre em vista de um reforço das instituições de ciência e não em vista da sua distribuição? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.